A exposição O Têxtil na Arte é uma seleção de 11 artistas que representa a produção artística na relação da arte com o têxtil. São cerca de 20 peças onde se podem ver várias técnicas de selagem. Bragança foi outrora uma grande centralidade da indústria têxtil em Portugal. Estamos a falar no século XVIII e XIX, depois o eixo foi para outro território, para outros territórios, nomeadamente no Vale do Abre e na Covilhã. Agora consideramos Bragança um território de cultura têxtil tendo como base um património imaterial, e também imaterial, mas sobretudo imaterial, porque neste momento a indústria têxtil ali em Bragança é zero. E por isso propusemos, o município mais uma vez aceitou este desafio, provavelmente isto poderá levar, porque agora já, e Bragança fez parte da chamada Rota da Seda, que já ouíram falar, atravessou toda a Europa e toda a Ásia, e quiçá isto eventualmente também poderá, é um bocadinho complexo, mas poderá eventualmente fazer parte num futuro dessa Rota da Seda. Um dos grandes objetivos é promover a arte têxtil contemporânea, e de alguma coisa, aliás, é o único evento desta natureza, enquanto Bienal, em Portugal, e tentámos fazer uma grande ligação à indústria têxtil, sobretudo ali no Vale do Abre, porque nós também dizemos, a cultura e a criatividade pode contribuir, aliás, o Dr. Paulo Bares da Associação de Têxtil de História de Portugal diz, é um valor acrescentado na fileira do têxtil. Trás os montes, foi outrora uma zona privilegiada de seriça e cultura, indústria têxtil, e encontrou no distrito de Bragança, um importante incentivador deste género de produção, que teve no século XVIII um importante impacto social e económico na região. Esta exposição que hoje inaugurámos sobre o têxtil na arte, vem no seguimento daquilo que foi já um grande centro, nomeadamente na produção de seda, aqui em Bragança, e que, no fundo, acaba por vir trazer aqui à memória toda esta produção que existia à época. É bom perceber que, hoje, não sendo nós, de facto, um centro de produção a esse nível, somos um centro de consumo, pelo menos, e trazer aqui estes artistas que têm a preocupação e a arte e o engenho de trabalhar a componente têxtil, é também para nós algo que acaba por ser positivo e, eventualmente, até estimular que se possa, em algum momento, retomar aquilo que já existiu. Por outro lado, percebemos também que havia ali alguns artistas que faziam o aproveitamento de algum material que existe nas nossas aldeias, também, e que muita gente até deita para o lixo quando verdadeiramente são peças importantes, das quais, se não na sua forma original, pelo menos naquilo que existe dessas peças, pode fazer algo de muito positivo. E isso é aquilo que, às vezes, conta. É a capacidade criativa dos artistas para poderem aproveitar do pouco, fazerem muito. A exposição Têxtil na Arte vai estar patente até ao dia 16 de novembro, no Centro Cultural Municipal Adriano Moreira. Obrigado. Obrigado. Obrigado.